Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own Lonely, I'm still lonely, I have nobody for my own Porquê deixaste-me aqui perdido no labirinto? Dois anos já passou, mas achei que algo ainda simples E eu não minto, o sentimento é verdadeiro Porque chamam-me player se não conquisto o que eu quero São sentimentos guardados que não irão passar São lembranças que no futuro irei lembrar Mas enfim, o burro fui eu Quando tocaste nos meus lábios pensei que toquei no céu Exprimo o que sinto por cima do instrumental Nossa história não tem fim, não meti ponto final Eu não esperava que você pudesse ir por tanto tempo Momento não é tudo, foste tudo no momento E eu sempre pensei que fosse homem pra aguentar abrir Eu olho pra tristeza sem querer, fechei o amor Maravilhas a muitas, eu acredito sim Mas nenhuma é melhor que a tua presença em mim Devolve o coração que tiraste de mim Porque é difícil viver sem ti Liga ou deixa-me ligar, quero falar de nós Quero sentir tuas palavras e ouvir a tua voz Quero expressar o que sinto, aquilo que está por dentro Tempo pode ter passado, mas não vou atrás do tempo Porque eu sei que tu um dia irás voltar Dizem que torna-se realidade Então deixa-me sonhar, sinjo que não acredito Mas acredito sim, e se um dia precisares Eu estou sempre aqui A espera da abertura da porta que está à frente Vem sem nada, no bolso és a chave da corrente Embora era puto, não sabia o que era a vida Mas fica chocado no dia da despedida Foi alegre a entrada, mas triste a saída Durante o tempo que tivemos não foste traída E hoje não me arrependo por ter-te respeitado Queria voltar o tempo, voltar a ser teu namorado A vida é mesmo assim irmão Quando tu precisas nunca aparece Viz que me aconteceu agora Antes do dia não dei valor Agora que já não tenho é que tu a precisar Mas como tudo tem o seu tempo Eu vou ficar aqui à espera dela Sentado nesta cadeira E Deus quer aquela volta Porque todos que erram a primeira vez merecem perdão E essa foi a primeira vez que eu erro Deus queira que estarei perdoado Deus queira Ha, 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 ha!